É cada vez maior o número de brasileiras solteiras que buscam um banco de sêmen para engravidar. Graças a doadores anônimos, mulheres sem companheiros realizam o sonho de ser mãe. Veja na reportagem da série Vida em Família. São em situações como esta de pura felicidade e realização que Lindiana fala com orgulho sobre o jeito que teve o filho. Para Gerard Leon, hoje com 4 anos de idade, ela recorreu a um banco de sêmen. Eu procurei escolher alguém que fosse com as características parecidas com a da minha família. No banco de sêmen você opta pela altura, pela cor dos olhos, do cabelo, da pele, pela profissão também. Viajada, estudada, com um bom cargo e estável financeiramente, aos 39 anos só faltava realizar o desejo incontrolável de ser mãe, da gestação à criação. O marido, que já tinha 3 crianças de um outro casamento, não quis ser pai novamente. Então ela resolveu se separar e ser mãe solteira. As pessoas que me perguntam, eu não me sinto incomodada, eu me sinto até alegre, contente de falar, eu recorrer ao banco de sêmen. A pessoa que doa, ela não recebe nada por isso. E ela está doando uma coisa muito importante, que é uma parte dela. Então só pelo fato da pessoa fazer isso, já demonstra que é uma pessoa de boa índole. O que isso foi transferido para o meu filho hoje, eu vejo e vejo que ele tem boa índole. Ele é extremamente bom. Hoje com menos preconceito e mais confiança, essas histórias têm se repetido com uma frequência bem maior. São mulheres sem companheiros, mas que não abrem mão da maternidade e realizam um sonho graças a doadores anônimos. Nesta clínica de São Paulo, por exemplo, o número de solteiras buscando esse tipo de tratamento aumentou quatro vezes nos últimos cinco anos. Mais ou menos 10% dos nossos tratamentos é com esse perfil de mulher, ou para inseminação ou para fertilização in vitro, que vem para inseminação com sêmen de banco de sêmen. Além da procura, o que tem de novo está no comportamento. Esta mulher antes, ela vinha um pouco escondida, vinha um pouco retraída, sentava na sala de espera num cantinho. Agora realmente a mulher vem de cabeça erguida, senta na nossa frente e fala, Edson, vim aqui para engravidar, não tenho meu príncipe encantado, quero ter a gestação. Do ponto de vista psicológico, as mudanças mostram uma sociedade em transformação, tanto para homens quanto para mulheres. Muitas vezes elas têm o que a gente chama de uma maternidade com muita maturidade, o que lhes proporciona um papel ideal para que não sejam apenas fontes geradoras de novas vidas, mas que sejam excelentes mães. Só que a falta de pai, diz o psicobiólogo, pode trazer problemas físicos e comportamentais. Essa criança uma hora ela vai fazer a grande pergunta a respeito de onde ela veio, qual seria o progenitor dela. E nesse momento a mãe deve estar muito segura a respeito da sua escolha e principalmente prever essa pergunta vindo da criança. Nós devemos muito respeitar a faixa etária, o desenvolvimento e a maturidade da criança para receber esse tipo de informação. Porque se essa informação ela for fornecida em uma hora errada, no momento precoce ou mesmo no momento tardio, ou quando a criança não estiver preparada ou a mãe não estiver preparada para dar esse esclarecimento à criança, muitos tipos de transtornos ou problemas podem ser gerados para ambas as partes. Eu já ouvi uma pergunta para ele, quem seria o pai dele, por exemplo, perto do dia dos pais. Ele falou, olha, meu pai é minha mãe, minha mãe ela é minha mãe e meu pai. E eu pretendo ter um acompanhamento profissional para verificar a melhor forma de abordar o assunto com ele. Porque uma vez ele me perguntou isso e naquele momento me deu um branco total. Então toda a segurança que eu tinha, toda a preparação que eu pensei que tivesse, na hora H sumiu.